Olá, gente. Sou eu, Marcos, professor de História. Vocês estão assistindo os Jogos Olímpicos? Estão torcendo para o Brasil? Eu estou torcendo para o Brasil também, né? E nesse vídeo eu vou contar para vocês histórias impressionantes sobre as Olimpíadas de 1936. Olimpíada que o Jesse Owens participou, e tem coisas sobre o Jesse Owens que você não sabe, tá? Sobre coisas com o Hitler. Sobre curiosidades, sobre atletas importantes que participaram, né? Então tem muita coisa interessante aqui, muita coisa. Você vai chegar no debate sobre História, meu amigo, você vai ficar sabendo mais que os outros, tá? Então por isso que você tem que assistir esse vídeo, que eu vou te convencer que esse vídeo você vai aprender um monte de coisa legal, tá? Muita coisa interessante. Então vamos lá. Em 1933 subiu certas pessoas para o poder da Alemanha. Em 1934 ela se torna o Führer, né? Que é o Adolf Hitler, esse desgraçado aí, né? Então ele decide fazer uma propagandinha, né? Para o partido nazista com os Jogos Olímpicos. E eles resolvem realmente fazer um grande Jogos Olímpicos naquela época. Então, o que que ele fez? Ele, sabe essas propagandas em antissemitas? Manda tirar, manda tirar, né? Manda tirar tudo para enganar o mundo, né? Para enganar o mundo, né? Que estava acontecendo. E para isso, cara, ele chama uma cineasta, Uma mulher que vai fazer os vários filmes sobre o nazismo. Que é a Lene Hefenstall. Que ele vai fazer um filme chamado Olímpia. Você tem que assistir esse filme, né? Então outros outros de produção dos nazistas. Mas não vai virar nazista, pelo amor de Deus. Então ela faz esses Jogos Olímpicos sobre os Jogos Olímpicos. E os alemães decidem algumas inovações. Primeiro, o orçamento deles foi 20 vezes maior do que previsto. Eles mandam construir um estádio top, cara. Estádio top. Que é o estádio Olímpico de Belém. Que foi final da Copa de 2006. Sabe a tocha olímpica? Conte a ajuda, a tocha olímpica foi feita? Não é mais nazista? Tem mais coisas, tem mais coisas. Calma, calma, calma lá. Você está vendo, por exemplo, a Olimpíada na televisão, certo? Pois é, foram... Essa Olimpíada foi a primeira que o senhor desenvolveu em grande escala rádio e televisão. Então teve essas coisas. E então a história do Jesse Owens, professor, que teve não só do Jesse Owens como de outros atletas, como eu falei. Então, calma aí. A história do Jesse Owens é o seguinte. Ele sofria discriminação dos Estados Unidos, infelizmente, né? Fazer o quê? E ele foi para os Jogos Olímpicos, né? Sofreu discriminação e tudo mais. E eu vou mostrar para vocês também, tem filme dele aqui, ó. Tem filme dele aqui, ó. Então, teve a participação dele, né? Nos Jogos Olímpicos. E ele ganha quatro medalhas. Aí se criou uma lenda de que o Hitler se recusou a cumprimentá-lo. Não é bem verdade. Porque já estava combinado o Hitler que teria um certo compromisso e tal. E até falam na própria entrevista do próprio Jesse Owens que fala que, não, o Hitler foi até respeitoso. Né? Mas, claro, que o Hitler fez isso por propaganda, obviamente. Né? Obviamente. Teve, não só o caso, a história surpreendente do Jesse Owens, mas teve a história de um cara chamado Song Kei-chung, que era uso coreano, e que o Japão, ele tinha anexado a região da Coreia, e ele, digamos assim, lutou pelo Japão. Disputou pelo Japão. Né? Uma das cenas mais humilhantes da história das Olimpíadas. Nesta Olimpíada, também tivemos a participação de Loisão Perini, né? O Angelina Jolie fez um filme sobre ele, né? E que vocês têm que assistir esse filme, tá? Muito bom. Então, assiste esse do Raça, do Jesse Owens, e assina, assistem, assistem esse filme do Loisão Perini, tá bom? Então, é praticamente isso que eu tenho pra mostrar pra vocês sobre as coisas surpreendentes, sobre os Jogos Olímpicos de 1936. Então, é isso aí, gente. Valeu! Tchau!